Noite Cultural para Boca especial, dia 26, sexta-feira, 8 horas da noite, na sinagoga, Bar Arte de Tony Gil, que tem uma noite cultural de convívio, música e muita coisa sabe e doce. E para aproveitar, nem para perder, porque se vou perder, vou perder tudo enquanto saborada da sexta-feira. Ah, sexta-feira é um dia agradável, mas mais sabe ainda, estou lá, porque se vou perder, já vou ser, já vou perder. Ah, amigo, o tita leva-se quinto de vinho. Oh, homem de Deus, o tita bebe a pesenda, J.A.J. e a vez para o mão petezco. Mua, em J.A.J. a vez que tem as grandes festas, dia 27, sábado, 26, 26, 26, sábado, na hora do noto. Dizem, tita bebe tem teatro, tita bebe tem Rui Leste do Onno, tita bebe tem Tony Gil, tita bebe tem o mundo, deve estar lá, e tu vai ser boy, pita-pada, porta-feira do tipo de mulher, mas sim, sim, sim. Tita bebe tem tudo de petezco na boca, tudo de petezco na boca, tudo de petezco na boca, tudo deus, todos deus, todos deus, 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 deus. Bom, daqui não saem, daqui ninguém me maquina. E ainda você é bom goza, isto é trão, gente que chode na casa, chode graças ao tchau. E isto é que eu deixo, eu venho, couro bem festejar. Para se bem de casa, a gente deve ficar tudo na casa, quebra, graças ao tchau um lugar para festejar. Dá só um boinho que eu estêdito, lembratem-me. Ah, sim, já estou na casa da aranha de sol, olha pê, o vendedor está a dizer gauzui também. Gauzui sim. Ah, rapaz, estou bem, que a mim já me esdoba, eu gosto de esdoba. E aí, moço, o que você sabe, o que você sabe na boca? Ah, está para a prova, crede? É, bebe, vinha, que a minha casa tudo enquanto. Ah, ah, ah. É aí que não te querem, bebe. Obrigado.